Mas esses olhos verdes que olham pra mim Amanhã tão distante e tão longe de mim Mas esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo, menino demais Esse olhar tão verde e tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz Esses olhos verdes que olham pra mim Enfeitam seu rosto e me deixam assim Mas esses olhos verdes que olham pra mim Amanhã tão distante e tão longe de mim Mas esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo, menino demais Esse olhar tão verde e tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz Esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo, menino demais Esse olhar tão verde e tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz Não sei se esse olhar tão verde e tanto König aperto Nossa dúvida O que é isso?